Bom pessoal, muito prazer, meu nome é Luiz, sou químico responsável pelo controle de qualidade da Kiberlite. Nosso laboratório é composto por uma equipe de pessoas treinadas e qualificadas para atender a demanda do nosso dia a dia com relação a qualidade das matérias-primas e a qualidade do nosso produto final, que é o que chega para os nossos clientes, que é o nosso maior patrimônio. Aqui eu tenho a dona Aline Maquino, Aline é nossa analista química formada. Eu tenho a Aline, a Aline é técnica em química, ela trabalha com a gente já há algum tempo. Eu tenho o Gustavo, o Gustavo é químico ambiental, também é o nosso analista. Desse lado aqui eu tenho a Cássia, a Cássia é técnica em química e aqui eu tenho a Juliana, a Juliana é bióloga formada. O filtro, nós filtramos toda a matéria química que chega, é realizada nas amostras, é coletado e o produto estando dentro do padrão é recebido, estando fora nós devolvemos o produto. Da mesma forma é feito com o produto acabado. Todo produto que é formulado, retira, coleta-se uma amostra, vem para o laboratório, é analisado, estando dentro dos parâmetros o produto é liberado e estando fora os parâmetros a gente acaba retrabalhando o produto para que fique dentro do especificado. Tudo isso é travado via sistema, enquanto a gente não libera o produto via sistema, não é envasado porque o lote não é gerado através do sistema. Então tudo isso é amarrado. O importante está limitar que todos os lotes, 100% dos lotes são analisados, nós não trabalhamos por amostragem e trabalhamos tudo amarrado para o lote. Se é formulado um produto de 5.000 litros, esses 5.000 litros vão ser analisados. Se for formulado um produto de 50 litros, esse produto também vai ser analisado da mesma forma que os mesmos critérios. Esse aqui é o equipamento que a gente tem de maior precisão dentro do laboratório, o espectro fotônico de absorção atômica. Hoje nós conseguimos analisar a grande maioria das análises feitas através dele, como exemplo de cálcio, zinco, magnésio, metais pesados como chumbo, crombo, líquio, ferro. Então a gente analisa através do espectro fotônico de absorção atômica. A precisão dele de leitura é parte por milhão. Então eu consigo detectar até uma parte em um milhão de partes. Temos aqui também o espectro fotônico de viver visível. Hoje nós analisamos análise de boro e análise de fósforo por esse equipamento. Conseguimos uma melhoria em termos de tempo de análise e qualidade de análise. A leitura é feita por ppm, em parte por milhão. E esse equipamento é o fotônico de chama específico para o K2O, para potássio. E o princípio dele é quase igual ao do espectro fotônico, só que é um pouco mais simples. Então esse equipamento é focado simplesmente para K2O, aqui potássio e boro, e aqui todos os outros metais. E aí